Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área? Oi na tela, em fechamento, então já vai deixando seu like, já se inscreve, ativa o sininho, já comenta, já compartilha, já me segue nas redes sociais que saiu uma notícia muito legal da Oi que a gente vai ler aqui na íntegra pra vocês, depois a gente volta pra ver como é que anda o fechamento da Oi, tá bom? Então bora pra notícia, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Fibra da Oi chega a 1,5 milhão de acessos em julho. É, todo mundo já sabe disso, né? Mas tá saindo notícia, isso significa que a mídia tá noticiando coisas boas e isso é bom pra nossa ação, tá bom? A Oi alcançou a marca de 1,5 milhões de clientes, com acesso da internet com fibra até a residência, Fiber to the Home em julho. Segundo a operadora nesta quinta-feira, dia 20, foram 500 mil adições líquidas em 4 meses, o que poderia sugerir algum impacto à pandemia à demanda pela oferta da banda larga fixa. A empresa disse que o resultado é fruto de investimentos em ampliação da sua rede, aprimoramento de serviços e campanhas de comunicação. A média de crescimento foi de 125 mil contratos ao mês para 150 mil em julho. Ele basicamente só dividiu aqui por 4, né? Projeção que a Oi mantém em agosto, com exceção de São Paulo, onde não há operação de serviço fixo, obviamente em todo o país, com destaques para Alagoas, Espírito Santo, Paraíbe e Sergipe, onde a base de clientes cresceu mais de 30% no mês passado. É um grande crescimento, né, galera? Pra um mês, né? Isso que a gente nem tem serviço fixo no São Paulo, então se tivesse, imagina como é que seria maior esse crescimento, né? Ainda de acordo com a operadora, citando dados na Anatel relativos a junho, o serviço da Oi Fibra tem preferência dos clientes do segmento em Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins. Galera, muitos estados aí, tá? A Oi afirma ter 7,2 milhões de casos passados em 127 cidades, com oferta de até 400 megabits. Tá? Telefonia fixa, TV por assinatura e conteúdo sob demanda por streaming over the top. A rede de transporte da companhia deverá ser colocada à venda em separação estrutural com a Infracor, tem mais de 370 mil quilômetros de extinção. Tá? Então, muito legal porque tá mostrando que o carro-chefe da Oi, que é a Fibra Fiber to the Home, junto com a rede neutra que vai ser desenvolvida, tá indo forte e tá com notícias positivas, um crescimento muito positivo, tá bom? Se a gente voltar aqui pro fechamento, olha que legal, galera, se fechar no 61, hein? Fechamento da Oi aqui no 1,60, com certeza não vai cair mais do que isso, só se entrar a venda agora muito forte. Você percebe que aqui a gente tem venda menor que a compra, tem 300 mil a mais de ações da Oi na compra, a mercado, tá? E aí, seria legal se fechasse no 61 pra fechar em cima do suporte, quem sabe isso não daria uma alta ali, rumando a ação pro 1,60 aqui, 1,70, né, mais ou menos, aqui pros próximos dias, tá bom? Então, vamos aguardar aí o fechamento, confere aí também o fechamento diário que eu já fiz um pouquinho antes, já tá postado no canal. E aí, esse aqui foi o vídeo de notícia boa da Oi, sempre trago pra vocês. Fiquei no aguardo também, hoje tem resultado da Cogna, e já já sai a notícia da juíza sobre a segunda instância do adiamento da AGC, beleza? Já já, talvez hoje, talvez amanhã, não sei ainda, mas eu vou trazer pra vocês quando sair. Demorou? Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha e me segue nas redes sociais que estão aí abaixo. Um abraço, esse foi o vídeo, fui!